Olá! Você sabe qual é um dos maiores erros que um líder pode cometer? Dar feedback de forma errada. Eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança e nesse vídeo eu quero falar para você sobre quais são as formas de se dar feedback, que tipos de feedback tem e que eu posso aproveitar da melhor forma para ter melhor resultado diante da minha equipe. Existem três tipos de feedback que segundo Richard Williams, que é um dos autores que fala muito sobre liderança, gestão de equipes e ele escreveu um livro que se chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem e nesse livro ele fala sobre alguns tipos de feedback especificamente de um que eu vou compartilhar com você daqui um pouco mas o Richard diz o seguinte que o primeiro tipo de feedback é o feedback apreciativo O segundo tipo de feedback é o feedback de melhoria, onde você vai ajustar um ponto e o terceiro tipo de feedback que é o feedback corretivo Ô Júnior, mas por que você está me falando exatamente sobre isso? Porque a minha percepção ao longo desse tempo dando treinamento nas empresas eu percebi que o feedback é uma ferramenta mal utilizada ela é usada de forma muitas vezes a criticar as pessoas, apontar o que ela está fazendo de errado e convenhamos, seres humanos eles são muito mais emocionais do que racionais e de fato quando eu chego para a pessoa para dizer para ela o seguinte olha eu tenho uma crítica para te fazer, mas é uma crítica construtiva não me venha com essa, crítica é crítica e ninguém gosta de receber uma crítica por sermos emocionais e entendermos que as pessoas usam de forma errada a maioria dos líderes ou algumas pessoas usam de forma errada o feedback eu quero trazer para você clareza e a partir desses próximos vídeos também trazer como utilizar esses três tipos de feedback hoje eu quero trazer para você uma história que história é essa? eu estava viajando há pouco tempo atrás visitando uma empresa e dando treinamento e de repente num bate-papo junto com um dos gestores eu mencionei dos resultados, da eficácia do feedback e ele me disse assim Junior, na boa, ninguém gosta de receber crítica eu falei, opa, espera aí, não é uma crítica é dar feedback e feedback ele é pontual, específico e ele mostra os pontos exatos que eu quero falar e não somente apontar o que está errado existem N formas de fazer isso e você deve estar se perguntando assim Junior, mas tudo bem e eu como líder? como é que eu faço isso? seja claro, seja específico mostre qual é o ponto exato que você quer por que eu estou falando de ser claro e ser específico? porque isso quando você faz isso as chances são que a sua equipe vai saber o que você espera dela o que você quer que ela faça e quando ele é pontual, específico para um dos liderados ele vai saber qual é o resultado que você espera dele traz a equipe para perto você se conecta de uma forma muito rápida com a sua equipe através da ferramenta do feedback e você deve estar se perguntando Junior, e se você tivesse que escolher apenas um optar por apenas um volta a dizer a citação do Richard no livro preciso saber se estou indo bem ele diz o seguinte se eu tivesse que optar se eu tivesse que escolher entre dar feedback positivo ou feedback corretivo ele optaria ele sugere ele diz o seguinte que faça a opção pelo feedback positivo do apreciativo por que isso? porque quando você direciona e mostra o que o seu colaborador está fazendo bem feito o seu liderado está fazendo bem feito as chances são que ele repita esse comportamento e crie mais consciência para ele do que ele está fazendo bem feito do que ele está acertando do que ele está fazendo de certo nos próximos vídeos eu vou falar sobre o feedback de melhoria do feedback corretivo e eu espero que esse vídeo contribua na sua vida que você possa ser um líder melhor um líder mais eficaz um líder que tenha clareza do que quer para a sua equipe e que o seu liderado também tenha mais clareza do que ele deseja fazer para alcançar os resultados que você estipular para ele como meta espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa um like nesse vídeo e em algum lugar desse vídeo em cima ou embaixo eu não sei depende de onde você está assistindo esse vídeo tem um link para você se inscrever na nossa lista de e-mails e receber conteúdos específicos para o seu desenvolvimento e se você também entende que é bom esse conteúdo marque o nome de algumas pessoas aqui embaixo compartilhe esse vídeo e lembre-se de se inscrever nesse canal um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí